Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural de Notícias. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e essa é a Semana da Vacina. Tem youtuber no YouTube inteiro, obviamente, fazendo vídeo sobre vacina para vocês e, obviamente, o Mural Científico não ia ficar de fora. Só que vídeos sobre como vacina funciona ou por que é importante vacinar, todo mundo já fez, até o Felipe Neto já fez e fez muito bem feito, digas de passagem. Então, eu resolvi trazer a questão das vacinas no nosso Mural de Notícias dessa semana, porque eu tenho uma notícia muito legal para vocês sobre uma vacina contra a AIDS. Então, vamos lá, roda a vinheta! Mas, antes de começar, acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho sobre o que é a AIDS e a história dela e por que é tão difícil fazer uma vacina contra ela. Bom, a AIDS, para quem não lembra, é uma doença que surgiu mais ou menos nos anos 80. Ela foi descoberta nos anos 80, na verdade, né? Ela já existiu um pouco antes. Mas, ela foi descoberta quando um número muito alto de jovens homossexuais começaram a apresentar índices elevados de câncer, de pneumonia e de outras doenças que envolvem o sistema imune. Foi descoberto que esses jovens tinham problemas, uma deficiência no sistema imune deles, de causa na época misteriosa. Hoje, naturalmente, nós sabemos que essa doença não é restrita a homossexuais. Qualquer indivíduo que pratique sexo de forma não segura, sem proteção, está suscetível a ficar infectado com o vírus da AIDS. Portanto, não façam isso. Usem camisinha, ok? Principalmente vocês, público mais jovem do mural, usem camisinha. Muito importante. Mas, se a doença foi descoberta lá nos anos 80, por que não tem uma vacina até hoje, quase 40 anos depois? O vírus da AIDS, ele é um vírus bem ardiloso. E, portanto, é difícil você fazer uma vacina contra ele. Existem três principais motivos pelos quais isso acontece. Primeiro, ele é um vírus conhecido como rotavírus. É um tipo de vírus, uma família de vírus, que é caracterizada por conseguir entrar no nosso DNA, no DNA das nossas células. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre o mecanismo de como ele faz isso, mas basta dizer que ele consegue se esconder dentro das nossas células. Se esconder de quem? Do sistema imune, que é quem poderia combatê-lo. Então, fica bem difícil você erradicar completamente a doença. E, da mesma forma, fica difícil você se prevenir dela, porque ela se esconde muito rápido e o sistema imune não consegue detectá-la. Além disso, o vírus da AIDS ataca justamente o sistema imune, que é a defesa do nosso organismo. O vírus da AIDS se especializou em destruir essas células, de infectar elas e destruí-las. Então, você acaba perdendo a maquinaria para combater o vírus HIV. Outro problema é que muitas vacinas são feitas introduzindo vírus mortos, entre aspas, porque se vírus é vivo ou não é uma questão bastante debatida dentro da ciência, mas eles são colocados vírus atenuados, vírus enfraquecidos, vírus incapazes de infectar uma pessoa. Geralmente, muitas vacinas são feitas assim, mas o vírus da AIDS é meio perigoso fazer isso. Por isso a gente não faz. Então, a gente tem uma alternativa a menos de como desenvolver vacinas. E, por fim, o vírus da AIDS apresenta uma diversidade genética muito alta. Ou seja, existem várias formas do vírus da AIDS. E, além disso, o vírus da AIDS tem uma taxa de mutação, ou seja, ele sofre mutações dentro do nosso organismo, muito alta. Então, a partir do momento que o vírus entrou em você, ele virou 50 tipos diferentes de vírus, por assim dizer. Obviamente, eu estou sendo muito simplista aqui, ele não vira exatamente um vírus diferente, mas ele apresenta características diferentes que dificultam que o nosso sistema imune encontre esse vírus e destrua ele. Esses três motivos fazem com que seja muito difícil você desenvolver uma vacina eficaz contra a AIDS. E é por isso que, até agora, a gente não conseguiu. E é isso que torna essa notícia tão interessante, porque, finalmente, a gente conseguiu dar um passo muito importante rumo a, talvez, conseguir fazer uma vacina contra o vírus da AIDS. Um grupo de pesquisadores reuniu indivíduos para realizar uma pesquisa com uma vacina que eles estavam desenvolvendo. E o que essa vacina de agora tem de diferente? Bom, ela é um mosaico, uma vacina mosaico. Ou seja, ela foi feita para tentar estimular o nosso corpo contra várias formas possíveis do vírus HIV de uma vez só. Então, ele tenta deixar o seu corpo apto a reconhecer várias formas que o vírus da AIDS pode tomar. E isso torna o nosso sistema imune mais capaz de identificar esse vírus. E os resultados foram bem interessantes. Eles pegaram indivíduos da África, dos Estados Unidos e da Tailândia para compor esse estudo deles. E eles usaram essa vacina contra esses indivíduos. Eles eram indivíduos saudáveis, que não possuíam a doença, porque o objetivo principal era investigar se essa vacina era segura, principalmente. E o que eles observaram é que esses pacientes conseguiram desenvolver uma resposta imune contra antígenos, que são basicamente pedaços, do vírus da AIDS. Isso não significa que eles estavam imunizados contra o vírus da AIDS. É muito importante fazer essa distinção. Isso apenas significa que o organismo deles tinha sido capaz de reconhecer aquele mosaico de pedaços do vírus da AIDS e que ele era capaz de identificar isso e produzir uma resposta. Se essa resposta vai ser eficaz ou não, são estudos futuros que vão dizer. E além disso, lembram que eu tinha falado que o importante desse estudo era verificar a segurança? Menos de 1% dos pacientes apresentaram algum tipo de efeito colateral. E não foram efeitos colaterais tão sérios. Foi só uma dor de barriga, uma diarreia, um pouco de tontura. Nada sério, nada a longo prazo e nenhuma morte. Isso é importante porque você só pode avançar com estudos com pacientes doentes ou buscando imunização se você tiver certeza dessa segurança em seres humanos. Só que esse não foi o único experimento que eles fizeram. Eles também pegaram um grupo de 72 macacos e injetaram a vacina neles. Só que nesses macacos eles também testaram contra a doença. Então eles infectaram os macacos com um tipo de vírus da AIDS. E eles observaram que 67% dos macacos desenvolveram sim uma imunidade contra esse vírus. E isso é um resultado bastante promissor, ainda mais considerando todas as dificuldades que eu mencionei antes de conseguir uma imunização contra o vírus da AIDS. Mas, de novo, eu preciso ser estraga prazeres. Não é porque os macacos ficaram imunizados que isso vai funcionar em seres humanos. Existem muitos casos de remédios ou vacinas que funcionaram em animais e depois não funcionaram em seres humanos. Porque os organismos são bastante diferentes. Mas, ainda assim, esse é um resultado bem promissor. Eu sei que eu tô sendo meio estraga prazeres, trazendo toda hora um mas, tome cuidado, vamos com calma. Mas, é muito importante que a gente tenha essa cautela quando a gente tá falando do desenvolvimento de medicamentos ou de vacinas. Porque senão a gente acaba caindo no sensacionalismo. E isso não é algo que a gente aqui no Mural Científico quer. Eu quero reforçar pra vocês que esse é, sim, um resultado extremamente empolgante, extremamente promissor e um passo muito importante rumo a uma vacina. Mas, a gente também não pode contar com os ovos dentro da galinha. A gente ainda não venceu essa batalha e a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. Mas, esse estudo mostra a maravilha que é a ciência. É só através da ciência que a gente consegue desenvolver medicamentos e vacinas que funcionam. O processo demora um pouco, mas, utilizando dele, nossa espécie é capaz de fazer coisas fantásticas. Como, inclusive, vencer um vírus tão difícil. Vamos ficar na torcida pra que essa vacina realmente venha pro mercado com eficiência e segurança. E por hoje, pessoal, é isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo da Semana da Vacina. Deixe seu like se você gostou, deixe seu dislike se você não gostou e conte nos comentários o que você achou do vídeo, qualquer feedback que você tenha, qualquer comentário que você queira fazer, sua opinião é muito importante para nós. Além disso, comprando livros no link na descrição, você ajuda o Moral Científico a se manter de pé. Nossa recomendação da semana é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um dos livros mais fantásticos que eu já li, que narra de maneira muito envolvente toda a história da espécie humana. Eu recomendo muito essa leitura, tá facilmente o top 3 livros que eu já li na minha vida. E por hoje é só, gente. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.